oi olá gente hoje é quarta feira e agora eu vou fazer o almoço sozinha porque um certo gudinho chato decidiu a tomar banho em vez de ajudar a esposa na cozinha mas é melhor assim porque assim ninguém vai queimar comida né vou fazer carne moíra para acompanhar o purê de batata que eu fiz ontem e vou fazer uma saladinha e vocês vão ver tudo do nosso dia viu galera estamos andando aqui com o barclayzão né barclay olha esses carrinhos que tem dentro do condomínio viu que passou aqui agora são pessoas que trabalham aqui dentro do condomínio que vão nas casas né algumas coisas e também fazer um tour com a galera que está querendo morar aqui ou ver um apartamento pensa como eu tô dolorido hoje galera minhas pernas cara tá tudo doendo meu braço mas por que você não fez esforço aquela mesa era leve beleza tá sabendo legal eu não tô entendendo é muito mentiroso galera sério o bagulho tá tão pesado sério ontem foi praticamente uma academia sério mesmo descer subir com aquele negócio depois descer com outra leve até vai depois montar os vidros pesado abre viu como era pesado não e hoje foi definitivamente a volta do regime pra mim da dieta a gordinha vai tentar entrar no embalo não sabe ainda né eu tô tentando tô tentando comer menos besteira e mais coisas que tem nutrição e a galera que fala que ela tá gorda aí gente não é por causa da comida não tá é por conta dos remédios mesmo que ela toma você está concordando com eles não é isso você tá me chamando de gorda não você mesmo sendo gordinha você é minha gordinha linda e maravilhosa eu não casei contigo por conta do corpo e sempre por conta do que você é assim como você comigo e a luana vai pegar a gente aqui hoje a gente precisa repor as coisas da dieta aí e vocês vão com a gente no curso não é não barclay galera acabamos de chegar aqui no curso com a luana a lulu e a gente fez uma live no facebook você faz as compras da dieta sim galera estou voltando à dieta pediram pra você mostrar coisas que tem no Costco, mas como você disse, aqui não é um varejo, né? É, não é um mercado varejista, é um mercado atacadista. Então, assim, mercado atacadista não tem tanta variedade como tem o mercado varejista. Vocês vão ver, as embalagens são maiores, então algumas marcas fornecem essa opção de venda no atacado. Então, assim, variedade não vai ter tanta, assim, mas tem muita coisa bacana na dieta, dá pra você achar e com custo muito bom. Porque a característica do produto na venda no atacado é exatamente pelo custo, né? O custo fica muito mais barato, muito mais em conta. Uma coisa que a Lu quer dar dica aí pra vocês é o que? O frango, né? Como é que é aqui? Só mostrando, assim, uma curiosidade que aqui nos Estados Unidos, apesar de ser vendido no atacado, então muita coisa já vem porcionada. Então, o Dan pra mostrar, ele tem várias opções de frango, peças de frango. Então, aqui tem desde peito, roxa desossada e assim por diante. E ele vem todo porcionado. Então, aqui, você vê, é uma embalagem tão grande, mas que vem seis pacotinhos. E quanto que é o preço? É, esses seis pacotes são R$16,90. É por peso, né? É, é por peso. Uma coisa interessante é porque muitas vezes a pessoa que tá fazendo dieta, ela tem que se organizar, né? O processo de organização vai desde a compra, armazenamento do produto. Então, muitas vezes a pessoa vai em casa, vai no mercado, tem que comprar em grande quantidade, chegar, porcionar tudo direitinho pra você poder cozinhar pequenas porções ao longo da semana e tudo mais. Te dá mais facilidade na hora da sua organização, né? Facilita bastante. Então, é uma coisa bacana que, apesar de você ir no mercado atacadista, você consegue tudo porcionadinho pra você ter uma facilidade durante a semana. E um preço bom, né? E um preço razoável. Falando com a Lu aqui, a gente tava conversando, que as coisas mais light e mais orgânicas nos Estados Unidos são mais caras. É, bem mais caros. Então, nos Estados Unidos, eles fornecem muito produto orgânico. E, inclusive, carne orgânica, né? Essa aqui, galera, ó. Organic Ground Beef. Exato. E custa isso aqui, galera, ó. Uma pecinha com três. Ele é um pouco mais caro, né? Muitas vezes o preço é similar, mas a grande maioria das vezes é bem mais caro. Mas a diferença é porque essa peça, no caso da carne, ela não vai vir com tantos conservantes que eles colocam nas carnes aqui. Também sem aplicação de hormônios e tudo mais. Essa aqui seria a vantagem. Então, isso é uma coisa que americano faz muito e brasileiro não tem muito hábito. Aqui a gente tem um costume de, quando recebe visitas e tudo mais, a gente faz um petisco de verduras, legumes. Então, aqui você pode comprar a bandejinha com vários legumes crus e vem um molho, um molho de queijo. Ou você mesmo pode fazer, você pode colocar um hummus aqui, que fica uma delícia. É, porque o queijo não é muito bom pra dieta, né? Não é tão caro, não, ó. Dez dólares, uma bandejona dessa aqui, ó. E é bastante coisa e já vem tudo arrumadinho pra você receber sua visita. E tem as frutas também, né? E tem as frutas também. Assim, ó, a bandejinha de frutas, toda dividida pra você comer, por 8 dólares. 8 dólares. Uma coisa legal que pode colocar na dieta, acrescentar na dieta, é sementes. De quê? Então, tem essa opção, no caso, semente de chia, que ela é rica em fibra, principalmente fibra solúvel, então vai dar uma maior saciedade na pessoa. E rica em gordura, principalmente do tipo ômega 3, também é saudável. Então, a ideia é você melhorar, dar mais saciedade, colocando mais fibra, uma gordura de boa qualidade. Isso pode ser colocado, então, no iogurte, numa vitamina, né? Em cima de uma salada. Você pode fazer uma panqueca, alguma coisa assim, colocar dentro. Quando eu faço tapioca, eu sempre misturo junto com a massa de tapioca chia, exatamente pra dar fibra à preparação, que a tapioca é uma preparação que é feita só com farinha de mandioca, que não tem fibra nenhuma, né? Então, você enriquece a preparação. 6 dólares. Já chegamos em casa, né, gordinha? Sim. Bom, isso aqui é as coisinhas que a gente comprou, tá, galera? Primeiro foi esse queijo feta que a gente sempre compra. Você pode comer ele com um pão, mas não pode por muita quantidade, apenas uma fatiazinha. Isso aqui é tâmara, aquela fruta seca. Ela é orgânica, tá, galera? E nós pagamos 7 dólares, 1 quilo, 130. E, galera, é o palmito que a gente comprou. A gente comprou dois kitzinhos desse que vem com duas latas grandes. É bom você só colocar dois, porque ele tem muito carboidrato, tá? E cada um custou 9 dólares com os dois. E nós compramos também, galera, esse aqui. Tem dois. O outro tá na geladeira. A gente só pôs aqui pra vocês verem o que é, que é o hummus, tá? Você pode pôr ele junto no pão com aquele queijo. Você pode pôr misturado com atum. Você pode fazer o que você quiser, comer com verduras. E custou cada um 6 dólares, tá? Isso aqui é novo, galera. A gente nunca comeu. A Luna falou pra provar. Se for muito doce, pra comer um só antes de ir pra academia, com leite ou com uma fruta. Custou, galera, isso tudo aqui, ó, 10 dólares, tá? E o total da compra gordinha, quanto foi o total? 58 dólares e 46 centos. E a gente vai provar rapidinho aqui com vocês, que a gente tá há o quê? 5 horas sem comer. Esse docinho, a gente já vai falar pra vocês se é muito doce ou não, como a gente disse. Esse doce aqui vem o quê, Baby, nele? Tem aveia, damasco, sementes de vários tipos. Mel, coco, quinoa, mais semente. Enfim, pega um aí e prova. Vamos lá. Uh! Oh, uau! O cheiro é muito bom. E aí? Hum! É bom? Uhum! É muito doce? Uhum! Não? Uhum! Eu vou provar, galera. Depois eu vou perguntar pra ela o que ela acha, mas eu posso comer um. Agora eu vou comer. Realmente eu não senti tão doce assim. Uhum! E é gostoso, é leve. E na caixa, 10 dólares, vem 32, tá, galera? Compensa. Nossa, é muito gostoso. Pra mim, eu sentava e comia tudo. Bom, é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com todos os seus amigos. E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Dica da Lu. Então, deixa aí nos comentários. Digam também o que vocês estão achando desses daily vlogs, vlogs diários pra vocês. Se você é novo, se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo. Também, ativa o sininho pra você estar recebendo notificações de quando sair outro vídeo, porque tá saindo vídeo todo dia. Outra coisa, galera, que a gente abriu o que, gordinha? Um Patreon. E o link tá aí na descrição, se você quiser ajudar, vai lá. É nóis. Até amanhã com mais um vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.